Música Essa ação dentro da aldeia Guacoã é uma ação pioneira. Ela se refere a um projeto de reposição florestal obrigatória voltada para a prospecção e repovoamento de Butiás. Foi uma parceria construída a partir da atuação do CEPI, Conselho Estadual dos Povos Indígenas. A gente encontrou esse projeto Rota dos Butiásais. Nós ali da divisão indígena oferecemos um diálogo para tentar aproximar a Rota dos Butiásais das aldeias e nessa conversa de aproximação que a gente faz, uma reunião na aldeia, uma reunião com a comunidade indígena, com o cacique, a gente consegue então saber da importância para eles de trazer uma biodiversidade, um aumento da biodiversidade. Então existe todo um mutirão para o plantio de 600 mudas de Butiásais, retiradas de uma empresa de celulose, para trazer para essa aldeia. E a proposta é que se esse Butiásau der certo, o cacique mesmo vai seguir conosco, a divisão indígena, fazendo uma propaganda para as demais aldeias que estiverem interessadas. Também nativa, isso é importante para nós. A gente planta mais essa semente nativa, digamos milho crioula, batata crioula. Como a gente não tem mais essa variedade, a gente vê esse Butiásau vai estar vindo na hora certa para a comunidade, para a criança também no futuro. Daqui a 10 anos, 20 anos para frente, está servindo para a comunidade. Hoje em dia a gente trabalha muito nessa lógica da restauração produtiva, que essas áreas de manejo podem cumprir uma importante função ambiental, mas também econômica. Esse diálogo mais amplo da conservação, pensando nas possibilidades mesmo de manejo, de uso, de geração de renda. A gente tem uma expectativa de também trazer uma experiência de agroindústria, quem sabe, de primeiro uma formação para eles, através dos trabalhos da EMATER e dos cursos da EMATER, de extração de polpa, e talvez uma venda e entrar nesse ciclo de geração de renda, que é proposto pela Embrapa, pela EMATER e pela própria Secretaria, com seus projetos de agricultura familiar e agroindústria. Fazer sucos e fazer outra coisa a mais, se alimenta para a comunidade, para o artesanato também. O pessoal estava me perguntando o que vai ser assim no caso, depois o que poderia ser aproveitado a folha, a gente faz o peneiro, a balaio, tudo isso, tudo isso, essa coisa. A gente poderia fazer uma casinha também, poderia aproveitar da folha também, a gente sabe fazer isso. Aproveita muita coisa. A gente tem uma técnica que chama resgate de mudas. Então, essas mudas, independente de debutear outra espécie nativa, que nós encontramos nos estalhões, a gente retira essas mudas, quando elas são pequenas, retira do campo, leva para o viveiro, transforma ali em muda, ela volta de novo para a floresta, só que nas áreas nativas, em vez de debaixo do plantio comercial, volta para as áreas nativas em restauração. Então, nos plantios de nativa, a gente utiliza essas mudas hoje. São no Rio Grande do Sul 128 aldeias indígenas, entre Caingang, Guarani e Xahua, que são as três etnias do Estado. E são muitas aldeias que estão nessa condição de degradação ambiental. Para os indígenas é muito importante que essas ações cheguem, faz parte da nossa atuação, que essas políticas públicas cheguem na aldeia e ajudem a revitalizar em termos de sustentabilidade. A primeira experiência que vai ter implantados aqui, no caso, então, a outra comunidade, ninguém sabe como é que funciona, como é que tem que fazer tudo, mas ninguém sabe, não tem experiências ainda. como estão acontecendo as experiências aqui, poderia ajudar para outra comunidade também para implementar o projeto como é que vai ser. Eu acho que o que traz, assim, a grandeza de uma política pública é justamente essas inter-relações, né, que a gente consegue construir, porque as demandas no mal deia, elas são de todas as frentes e elas vêm juntas. Legenda Adriana Zanotto